Estou aqui com o ator João Signorelli, que hoje esteve aqui no Parque São Lucas, na História Estadual José Cediac, fazendo a apresentação da peça que ele tem levado aí para o Brasil todo, o Gandhi. E eu quero falar aqui com o João o seguinte, como é que é viver esse personagem grande, essa peça, o que é que está trazendo para você e para todo mundo que assiste? Bom, é uma responsabilidade muito grande da passagem para um personagem histórico muito conhecido, mas eu mesmo lembro de um prazer, um entusiasmo que eu tenho de fazer esse resultado. E eu acho que eu estou querendo contribuir como cidadão, plantando uma sementinha da não-violência, da paz, pacificando um pouco os nossos interiores e levando uma mensagem de que é possível ser feliz, de prosperidade, sendo ético, sendo verdadeiro. É a minha bronca de hoje, é com os gerentes de postos de gasolina, que ficam aumentando abusivamente a gasolina, quando há uma crise, quando há um problema de abastecimento. Gente, não vamos aproveitar uma crise para poder ganhar dinheiro em cima dos outros, né? Vamos lá. Tá certo. Tá certo, foi a bronca do Gandhi. Um abraço, obrigado. Obrigado.